Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EDD na TV Nós estamos aí neste trimestre estudando sobre Davi As vitórias e as derrotas de um homem de Deus E nós estaremos estudando hoje a lição de número 2 Davi enfrenta e vence o gigante Nós temos como textuário desta lição de hoje Primeiro livro de Samuel capítulo 17 versículo 45 que diz o seguinte Davi porém disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado Glória a Deus Então nós vamos ver hoje uma lição importante Falando a respeito de Davi Davi um dos filhos de Jessé O oitavo filho de Jessé O Belemita ou seja Jessé que era de Belém E Davi foi escolhido por Deus para governar sobre Israel Foi enviado a ele o profeta Samuel Para ungí-lo para ser rei em lugar de Saul Que reinava nesta época Saul como nós vimos na lição anterior Foi escolhido pelo povo E Davi agora Um homem segundo o coração de Deus Escolhido por Deus para governar sobre Israel E Davi mostra toda a sua coragem e valentia Após ter recebido a unção de Deus Através do profeta Samuel A Bíblia diz que o Espírito se apossou de Davi Então a unção de Deus estava sobre Davi A partir daí Davi começa a ter certas qualificações Começa também a receber algumas coisas que ele não conhecia antes E começa a fazer coisas maravilhosas Tudo isso devido a unção do Espírito Santo Nós sabemos que Davi era um homem que era adorador Um rapaz ainda jovem quando foi ungido Carregava sempre a sua harta E era conhecido como um bom músico E alguém que sempre estava adorando a Deus Deus o escolheu Viu nele um homem que era um adorador E obediente a Deus Temente a Deus Alguém que poderia no futuro então ser o rei de Israel Qual a unção do Espírito Santo? Nós sabemos que Davi quando apacentava as oveiras de seu pai Jessé Algumas vezes então as ovelhas eram atacadas por animais ferozes E uma dessas vezes um urso atacou as ovelhas E Davi enfrentou esse urso e tomou desse urso a ovelha Que ele havia roubado do rebanho Depois houve outra vez onde também um leão Roubou uma das ovelhas que Davi estava cuidando E Davi foi atrás dele e também o derrotou E tomou a ovelha dele Então Davi é um exemplo de um pastor Que enfrenta qualquer tipo de inimigo Para resgatar a ovelha Para trazer a ovelha de volta ao rebanho Assim como fez Jesus que deu até a sua própria vida Por cada um de nós As ovelhas do seu rebanho Do rebanho do pai Então aí Davi é sempre tido como um tipo de Cristo E a sua atitude sempre Tanto em cuidar das ovelhas Como também arriscar sua vida pelas ovelhas Como fez Davi Quando enfrentou o gigante Golias Tudo isso é um tipo de Cristo Sempre se nós olharmos para o lado espiritual Daquilo que está oculto Por detrás da palavra Então nós vemos a Bíblia Existem duas maneiras de olhar a Bíblia Existe a maneira de olhar lendo normal a letra Mas existe sempre aquela forma paralela Que existe por detrás da letra Que é exatamente o que? A revelação da palavra de Deus Então existe um lado espiritual Um ensino espiritual por detrás da letra E nós devemos sempre captar este ensino Através de que? Da oração, do jejum Nós temos um professor que é o Espírito Santo Que é o revelador Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas Que ele havia nos dito Havia dito os seus discípulos E através da Bíblia Jesus fala conosco Agora é preciso ler, orar, meditar nessa palavra É preciso buscar a revelação que existe por detrás dessa palavra E aplicar esta revelação para os nossos dias Para a nossa vida cotidiana Então aí tudo tem um significado para nós Tudo tem um aprendizado muito grande para nós E aqui diz então Contando já, narrando aqui no texto ao Sobre o encontro de Davi então Com o gigante Golias Davi porém disse então a esse filisteu Que era o gigante Golias Que tinha aí por volta de 3 metros 3 metros e 20, 3 metros e 15 Ninguém tem ainda certeza quanto ao tamanho do gigante Golias Mas há um consenso que diz que ele tinha aproximadamente 3 metros e 15 Então vamos falar que ele tinha acima de 3 metros Então um gigante que se destacava muito E vinha à frente do exército dos filisteus Para aí desafiar os soldados israelitas Então ele chegava e dizia Mande aí um homem Que vá lutar comigo Se eu vencer vocês se tornam meus escravos E se ele vencer Nós nos tornaremos seus escravos Então o desafio aí se você olhar bem É um desafio espiritual É o mesmo que Satanás chegasse diante do povo de Deus E dissesse envia aí um homem Quem é que ele tem em mente? Quem é que ali ele tinha em mente na verdade de Satanás Através de Golias Ele tinha em mente Aquele que Moisés havia prometido De que Moisés disse Deus levantará no meio de vós O outro profeta semelhante a mim A ele ouvireis Então a promessa Depois Abraão Foi dito a Abraão Que Deus levantaria dele um descendente Que seria então o prometido O enviado de Deus Então sempre Satanás queria saber quem era esse Se já existia em cada uma dessas épocas Cada uma das gerações que vinham E ali Satanás já sabia que não era Estava em pecado Já estava desobedecendo a Deus Vencia guerras Mas era também desobediente Então Satanás estava à procura desse descendente Desse profeta Desse enviado de Deus Ele achou em Davi um homem Que venceu o gigante E venceu Por causa da unção de Deus Que estava nele Então sobre Davi Havia uma unção poderosa de Deus E diante dessa unção Não há poder Não há homem Não há nada que possa Com esse poder imenso Que o Espírito Santo tem Nós vamos ver por exemplo Sansão Que ele rasga um leão pelo meio E nós vamos ver Com a queixada de um jumento Vence um monte de pessoas De uma vez Só de lutadores E assim é Jesus quando disse Sou eu Quando os soldados foram prendê-lo Também os soldados caíram pelo chão Então é a unção do Espírito Santo Quando essa unção Ela se torna Então como se fosse Uma coisa invisível Que se torna visível Ou uma coisa imperceptível Que se torna perceptível É assim que acontece por exemplo Na cura Nós oramos E há uma manifestação Do Espírito Santo Nesse momento E a cura então acontece Então há um poder imenso Uma presença Do Espírito Santo Nessa hora Que nós chamamos de unção Que na Bíblia diz Que a unção está em voz Até diz a Bíblia Não precisa que ninguém Ensine Porque a unção está em voz Então essa presença Do Espírito Santo Tanto revela Como dá um poder imenso Para a realização Da obra de Deus Então quando há essa manifestação Então Pode acontecer Pode acontecer infinitas coisas E no caso Por exemplo de Sansão Uma força Estrondosa No caso de Davi Também Uma força Estrondosa Para lutar contra o leão Para lutar contra o urso E agora Também Essa unção Apareceu ali Na hora que Davi Enfrentou Esse gigante Lembrando sempre Que Davi Já havia recebido No capítulo 16 A unção Através De Samuel Então a partir daí É que Começa a acontecer Essas coisas Antes Ele era um rapaz Temente a Deus Adorador a Deus Mas não tinha ainda Esse poder Em a sua vida Mas a partir do momento Que ele é ungido Então o Espírito Santo Começa então A agir Em algumas maneiras 2 2 3